Oi gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação, referente à unidade 4, capítulo 2. Nós estudaremos o gênero textual em entrevista, por isso fique atento à aula de hoje e pegue seu material. Eu listei para vocês as atividades correspondentes ao capítulo de hoje. Seção texto e contexto, questões de número 1 a 9, páginas 59 e 60, seção interação, página 61, seção desenvolver e aplicar, página 66, seção língua portuguesa e tecnologia, página 66 e a produção de texto da página 67. Entrevista, página 57. Nós temos alguns questionamentos na abertura do nosso capítulo. Como anda o nosso planeta? Quem se importa ou se preocupa com isso? Você é uma pessoa que se preocupa com a saúde no nosso planeta? Com o que está acontecendo? Com os problemas ambientais que existem? Especificamente no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade? Alguma vez você já se questionou a respeito disso? E o que é a preservação ambiental? Consiste em que? Em proteger o nosso planeta em benefício próprio e em benefício de todos os seres humanos e do meio ambiente. Nós temos algumas ações de preservação ambiental, como coleta seletiva, redução de produção de plástico e outros materiais de longa decomposição, saneamento básico, reciclagem. Aqui eu listei para vocês o tempo de decomposição de alguns resíduos. O papel, ele se decompõe de 3 a 6 meses. O papelão, no mínimo, em 6 meses. Embalagens de leite também demoram em média 6 meses. Já panos, tecidos, demoram de 6 meses a 1 ano. Filtros de cigarros, as guimbas, né? Demoram 5 anos para se decompor no meio ambiente. O mesmo tempo do chiclete. Uma madeira pintada demora 13 anos para se decompor. Uma boia de isopor, por volta de 80 anos. Um copinho de plástico demora quase 100 anos para se decompor no meio ambiente. Isso mesmo, aquele que você utiliza para tomar água ou refrigerante ou até mesmo em festas. Uma garrafa plástica ou uma latinha de cerveja demora mais de 100 anos para se decompor. Uma linha de pesca leva mais de 600 anos para se decompor. Fralda descartável, que é um produto bastante utilizado hoje em dia, demora em média 450 anos para se decompor. Lixo radioativo, 250 mil anos. Ou seja, você não viverá para ver algo desse tipo. Vidro, 1 milhão de anos. E um pneu, ninguém sabe ao certo. Essas informações estão contidas no site Meio Ambiente Cultura Mix, que traz essa lista com o período de tempo de decomposição de alguns resíduos. Só para dar aquele alerta de que você é responsável pelo lixo que você produz. Então, tome cuidado com ele. Descarte de maneira correta. Se for possível, faça a coleta seletiva na sua casa. Separe direitinho os materiais. Você está ajudando o meio ambiente e também a nossa sociedade. Vamos agora para a página 59 do livro de vocês, para a sessão gênero textual. Uma entrevista jornalística divulga informações por meio de jornal impresso, virtual, rádio ou televisão. Antes da entrevista, o repórter reúne informações sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa a ser entrevistada. Essas informações são reunidas em uma pauta que o ajudará a construir a matéria. Além das informações, a pauta sugere um enfoque a ser trabalhado. Assim como as fontes a serem entrevistadas. Vamos estudar as características e a estrutura do gênero entrevista. Uma das características principais é a questão da oralidade, porque há um diálogo entre duas pessoas. O entrevistador é aquela pessoa responsável por fazer as perguntas e nós temos o entrevistado que é a pessoa que irá respondê-las. Nós temos aí o discurso direto, é a reprodução fiel da fala do entrevistado, das suas respostas. As falas, elas são transcritas de forma a apresentar o que? As emoções e a expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuação são utilizados, como exclamação, aspas e reticências para marcar a oralidade e a ação dos participantes. O que é a transcrição? Você transcrever a entrevista que foi gravada, ou seja, o áudio. Transformar o áudio em texto, fazendo as adaptações necessárias para adequar a modalidade oral à modalidade escrita da língua. Imagine o seguinte exemplo. Se você é um repórter, você vai fazer a transcrição da entrevista que foi cedida à sua pessoa. Você vai fazer a transcrição da modalidade oral para a modalidade escrita, de acordo com o público-alvo do veículo de comunicação em que você trabalha. Se for um veículo de comunicação voltado para jovens, você pode utilizar gírias, uma linguagem mais informal. Se for uma revista de economia ou política, você vai ter que utilizar a variedade padrão da língua. Vai ser mais formal seguir todas as regras gramaticais, mas lembrando de colocar as falas de maneira fiel. Vamos para a estrutura do gênero entrevista. Nós temos o quê? A manchete ou título que deve provocar o interesse do leitor e pode também trazer uma frase marcante do entrevistado entre aspas, dando destaque a ela. Temos a apresentação. Nós vamos falar a respeito do entrevistado e da sua autoridade ou relevância naquele assunto em questão. Falamos o quê? Da sua experiência profissional, da sua vivência de determinada situação, por que ele é considerado uma autoridade no assunto. Perguntas e respostas. Nós temos os turnos de fala. No texto da entrevista propriamente dito, nós temos a identificação do entrevistador e do entrevistado diante de cada pergunta e resposta cedida. Eu posso ter o nome do repórter ou do órgão ou veículo de comunicação em que ele trabalha e o nome do meu entrevistado diante de cada resposta que ele me der. Esse é um dos tipos de identificação que ocorrem. Nós podemos ter outros tipos, como nós veremos na nossa entrevista de hoje. Necessidades em equilíbrio. Páginas 58 e 59. Devido ao crescimento da população e da tecnologia, o ambiente está sendo destruído, muitas vezes, permanentemente. Leia a entrevista concedida por Patrick Moore ao repórter Bruno Garatoni, da revista Superinteressante, e tire suas conclusões. Olha a nossa manchete ao título para atrair a atenção do leitor. Visionário ou vendilhão? Ela começa com um questionamento, uma pergunta. Aqui nós temos o nome do nosso repórter, Bruno Garatoni. E temos a apresentação do nosso entrevistado. O que significa visionário? É aquele que possui ideias extravagantes, idealistas e grandiosas, que acreditam em projetos inovadores e de difícil realização. Já vendilhão significa quem mercadeja, aquela pessoa que negocia, vende publicamente coisas de ordem moral. Já a palavra execrado, que está presente na nossa apresentação, significa detestado, excessivamente odiado. Vamos voltar para a nossa entrevista. Visionário ou vendilhão? Bruno Garatoni. Vamos para a nossa apresentação. A guerra do Vietnã continua firme. Secretamente, Estados Unidos e União Soviética aceleram a corrida armamentista. Estamos em 1971 e o clima é tenso. Mas aí uma turma de pacifistas se junta para fazer algo nunca visto. Alugam um barco e navegam até o Alasca para protestar contra os testes nucleares americanos. Incrivelmente, dá certo. Pressionado pela opinião pública, o governo interrompe os testes. Os ativistas ganham a atenção do mundo e formam o que viria a se tornar uma superpotência ambiental, o Greenpeace. Hoje, presente em mais de 40 países. Um dos tripulantes nessa primeira missão era o canadense Patrick Moore. Na época, um hippie com 24 anos e cabelos longos. Três décadas depois, tudo mudou. A Guerra Fria e os hippies estão extintos. As grandes preocupações são a emissão de poluentes, a comida transgênica e o aquecimento global. Patrick Moore, agora um senhor, também está diferente. E como? Hoje, ele defende tudo o que os ecologistas clássicos mais detestam. Execrado por seus antigos colegas, ele se tornou o inimigo número um do Greenpeace. Talvez porque, além de ter cometido traição, defende com inteligência suas opiniões. Será que ele tem razão? Ou simplesmente se vendeu? Nós temos o quê? Uma apresentação do nosso entrevistado. A relevância dele. Por que ele está sendo entrevistado? Ele era um membro do Greenpeace. Um dos primeiros ativistas a lutar a favor do meio ambiente. Só que ele acabou mudando de lado. Para alguns, ele é visto como traidor, para os ambientalistas do Greenpeace. Mas, será que as ideias dele são viáveis? Ele defende muito bem as suas ideias. No nosso texto de hoje, nós não temos a identificação, ou seja, o nome do nosso entrevistador antes das perguntas e o nome do nosso entrevistado antes das respostas. Como é que isso é feito no nosso texto? As perguntas estão grafadas em negrito e as respostas estão grafadas de maneira normal. Por que? Assim nós damos destaque às perguntas e podemos identificá-las. Bem como identificar as respostas. Recentemente, você escreveu Fico triste em ver os ativistas ecológicos se equivocando tanto com informações e prioridades tão erradas. De fato, às vezes, ONGs ambientalistas são acusadas de agir politicamente, ignorando a ciência. O que aconteceu? Vamos para a nossa resposta. Na década de 1980, o movimento ambiental começou a ficar mais extremista. E existem dois motivos para isso. Primeiro, naquela época, a maioria das pessoas já aceitava as nossas propostas dos ecologistas. Então, a única forma de continuar do contra, questionando o establishment, era adotar posições mais e mais extremas. Eventualmente, abandonando a ciência e a lógica. Outro motivo foi o fim do comunismo. Muitos ativistas políticos de esquerda migraram para o movimento ambientalista. Eles aprenderam a usar termos verdes para defender seus projetos, que têm muito mais a ver com anticapitalismo do que com ecologia. Em 1985, eu era o único diretor do Greenpeace com formação científica, um mestrado em ecologia. Os meus colegas não respeitavam isso e diziam, somos todos ecologistas. Vamos aqui para o nosso significado, establishment. É um grupo sociopolítico que exerce sua autoridade, controle ou influência defendendo seus privilégios. É uma ordem estabelecida, um sistema. Você costuma ser acusado de trair o movimento ecológico, de se vender ao inimigo, porque hoje dá consultoria a empresas, inclusive na área nuclear. Você virou a casaca? Eu não mudei de lado, pois sempre acreditei que nós precisamos equilibrar as necessidades das pessoas com a proteção do meio ambiente. O que há de errado em ajudar a indústria a vencer desafios ambientais? Afinal, é ela, com seus produtos e serviços, que torna a vida civilizada possível. Al Gore e os líderes do Greenpeace vivem com todos os confortos modernos, mas querem que nós voltemos a uma espécie de era pré-industrial. O aquecimento global é o tema ambiental que mais mobiliza a atenção do público hoje. Na sua opinião, esse é um problema que merece tal importância? O aquecimento é uma questão importante, merece a nossa atenção. Mas não sou alarmista e não acho correto usar termos como caos ou catástrofe climática. E também não acho possível provar cientificamente que os seres humanos são a causa do aquecimento global. Não é razoável supor que os fatores ambientais, que sempre guiaram o clima, durante toda a história da Terra, deixaram de existir. E nós, agora, somos os grandes causadores das mudanças. As elites políticas estão tentando assustar o público para ganhar controle sobre ele. Na minha opinião pessoal, a maior questão ecológica é a pobreza. Sociedades pobres não conseguem limpar a água que sujam, nem repontar as árvores que cortam. Você disse que, para o ambiente, os automóveis são a tecnologia mais destrutiva já inventada pela humanidade. Como vê o carro a álcool? E o carro a hidrogênio? O carro a hidrogênio não será viável no futuro próximo, pois há muitos obstáculos técnicos. Já o álcool é uma boa alternativa. Pode ser o biocombustível do futuro. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do Patrick Moore. Justamente a imagem que está presente na entrevista completa, na íntegra. Num de seus textos, você diz que a humanidade deveria consumir mais madeira e que isso faria bem ao planeta. Como assim? A madeira é a maior fonte de energia renovável que existe e sua exploração leva ao reflorestamento. O que prejudica as florestas é a agricultura. Quando compramos madeira, estamos estimulando a plantação de mais árvores para satisfazer a demanda. Os países que mais consomem madeira são os que têm as florestas mais saudáveis. Certo, mas isso não acaba reduzindo a biodiversidade? Afinal, geralmente vários tipos de árvores são derrubados, mas apenas uma espécie é replantada no lugar. A exploração florestal mexe sim com a biodiversidade, mas tendo um sistema de áreas intocadas e reservas ecológicas, é possível preservar ao máximo a biodiversidade e ainda assim ter uma boa produção de madeira. Os ativistas ecológicos tendem a fazer previsões pessimistas para o futuro. Qual é a sua? Acho que há motivos para ser otimista. As pessoas estão vivendo mais e com mais saúde. As espécies não estão desaparecendo no ritmo que os catastrofistas previam. A população mundial deve estabilizar em 9 bilhões e nós vamos conseguir alimentar toda essa gente. A tecnologia está ficando mais limpa, mais verde. As pessoas estão mais conscientes do que nunca sobre o ambiente. Essa foi a nossa entrevista de hoje com o Patrick Moore, ex-ativista do Greenpeace, para o repórter Bruno Garatoni da revista Superinteressante. Nós temos aí uma contrariedade no posicionamento do nosso entrevistado. Ele apoia hoje o que antes ele criticava, indo contra os seus antigos ideais ambientalistas. Mas ele é uma pessoa otimista quanto ao futuro, de acordo com as suas ideias. É bom lembrar. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.